Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Pode conter p*** inapropriada pra criança Ou seja, já não vamos ter criança sem sex F*** o boneco, genericaço né Será que ele é genericão? Parece né Você ainda acha que você pode cair ele antes de começar esse ritual? Esse ritual vai cair o bairro A única coisa que separa a gente do que a fada e um número de demônios Eu tenho que cair ele cair P*** P*** Eu não fiz nada P*** no futuro P*** Eles segundo nós? É porque da barra? A palavra vai rápido em Minrathas Tenho queชar적으로 Temos. Não temos tempo para chameira Especialmente os Atroz Aí o personagem fala, maneiro. 5.1 áudio, carioca, velho ladrão. Pô, tá maneiro, cara. Maneiro pra caralho. Pô, pra um jogo de RPG, assim, tá maneiro de movimentos, né, tudo. Essa mulher é aquela do Dragon Age 1 ainda? Acho que é a Liliana. Não, Hard. É, os antigos eram Clickpoint, né, eu gostava. É igual o... Igual aquele Mass Effect. Agreed. Solas isn't waiting, neither can we. Have you got my gear? Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages. But their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Minrathus better than I do. Sure, but Minrathus is huge. And this is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry. Scouting is my specialty. Follow me. Eyes up. We've got company. Vamos ver o combate. Demons. Here they come. Caralho. I don't understand why these giradas, cara. I think it's scrotal. Demons. But there's a lot of classes, right? So, by the way, you just control one. One now, right? I think that's the last of them. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Ned. Mas será que você altera os outros? You are in violation of the Imperial Order. I don't get it. If Solace tears down the veil, doesn't that destroy everything? Solace always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. Venatori cultists. Não é RPG assim, hein? Eu acho que eu prefiro o numerozinho pulando do que essa barra de energia, cara. É o dash, grotasso. Será que não dá pra controlar os outros personagens, não? Até a anomalyse mágica é completamente contínua. Oh, come on. Eu acho que estamos descansando. Eles são alis de Neve Gallus. Upa! Ah, o controlo. Ah não, é ele mesmo. Pra mim era pra fazer habilidade dos outros. Tipo Final Fantasy. Varec Tetris, deve notar o rio in these streets. Venatori, take your revenge! E aí, estão gostando? É, o combate não é um combate de RPG com desafio, né? É um combate quase hack and slash. Valeu, Gustavo! É um combate de rio. 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 É Neve Galas, a local expert. Ela vai nos ajudar a encontrar Solas. Neve, meet Rook. Os dois de vocês fizeram um trabalho para os Shadow Dragons. Não é uma coincidência? Alguns amigos disseram que se eu estivesse trabalhando em Tevinter, os Shadow Dragons são custos de confiança. Um combate de rio. Nós não temos muito tempo. Varec disse que você tinha um lead em Solas. Eles conseguiram fazer o que o Baldusgate não fez, né? Botar o personagem principal para falar. E esse personagem principal acho que é modificável, né? Você que cria, né? Eu me lembro de rio. Eu me lembro de rio. Eu me lembro de rio. É onde você está escondendo. E vamos lá. Antes de esse ritual que ele está fazendo, se torna pior. Pior pior? Esse ritual já está trazendo mais poder do que eu esperava de um milagre. Você me disse que ele estava trabalhando em casa. Eu também me disse que ele era um de Elvengade. Um de Elvengade? Bem... Qualquer que ele fosse, ele está causando problemas em minha cidade. Vamos lá. Todos os cidadãos da Canal Distrito devem permanecer nesse lugar. Vamos ver se é o temido mundo aberto. Não, não é o mundo aberto, não. Os tremores estão ficando pior. E nós temos demônios. Isso! O que é isso? Eu também acho que vai ser fácil, cara, o jogo É, mas aí se você coloca no difícil O que acontece é que os inimigos ficam com sangue gigante É só isso We have to stop this demon, quickly Watch the lightning O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Oh, não. O que é isso? Por favor People are always dying It is what they do Shit We need a better plan Do you want me to take the shot? Won't work He's too powerful What if we disrupt the ritual? Oh, we break the scaffolding The whole thing will come down on Solus It's risky Interrupting the ritual at this scale Will have consequences And what about the demons? Varic needs us to hold them off Right, you two stay here I'll bring down the statue What? No Stepping into all that raw magic is suicide The storm could tear you apart Anyone got a better idea? Fine But you'll need backup I'm with you I'm a mage I'll go Either way Someone needs to stay back And deal with the demons Let's go Hardy Neve Keep the demons off You got it You got it You got it You got it a linearidade né eu quero ver mais sobre a parte de RPG do jogo e E aí E aí e aí e aí e aí Forrest! Acabou? Não, não pareceu ruim, mas... Não, não pareceu a parte de RPG do jogo Porque Dragon Age, quando ele era igual o Baldus E começou a mudar, todo mundo reclamou O Inquisition já é bem diferente O Dragon Age 2 já é bem diferente O Inquisition é muito diferente Esse aí é completamente diferente, né? Isso aí é tipo um jogo de aventura, porrada com alguns elementos de RPG Esse é igual ao Inquisition Ou seja, igual a todos os jogos atuais Menos o Baldus Achou genérico? Não, genérico não é, não Genérico não é, mas... Eu acho que podia ter mostrado mais Será que o jogo vai ser mundo aberto? Como é que vai ser? Aqueles mapinhas? Vai ser linear? Pensei que fosse rodar uma mecânica de combate parecida com Guardiões Ah não, essa aí é melhor Mas eu achei... Senti falta de você poder dar o golpe com outros personagens também Tipo assim, o Dragon Age, ele sempre foi um jogo que você tinha que gerenciar os teus personagens Aí tu montava a tua party, tu trocava as armas, trocava a roupinha e tal Então você controlava todos, pelo menos o 1 era assim E esse daí você não pode nem dar golpe com o outro personagem? O Inquisition você bate com os outros personagens ou não? O Inquisition é assim Mas e esse daí? Vai dar... Só que nossa parte tava bloqueada, tá?